Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí galera, estamos aqui em mais um episódio do Debate Decentralizado no canal Dash Dinheiro Digital. No tema de hoje, nós temos um tema importantíssimo, mais um tema um pouco mais filosófico e teórico em relação ao poder que o Bitcoin pode ter quando estiver funcionando em 100% dos ramos da sociedade. Mas a pergunta é o seguinte, imposto é roubo. Como o Bitcoin pode desfinanciar o governo? Hoje na nossa tela aqui de seis cabeças, nós temos a Rafaela Mack, ela que é blockchain entusiasta e também está sempre presente em vários meetups em São Paulo. Roberto Pantoja da InnovaFlix.com e também youtuber no canal Roberto Pantoja. Elker Carlos do site ForStake.com, que hospeda a Masternode, inclusive agora a Masternode de Dash. Ana Paula Rabelo, consultora perita judicial e também a dona do blog DeclarandoBitcoin.com.br e Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum, sendo Stratum.hk, Stratum Blue e agora a Stratum X. Bem-vindo a todos. E vamos conversar aqui sobre essa frase que todo anarco-capitalista adora falar, neoliberalista, mas também um pouco. Porém, o Bitcoin hoje favorece, teoricamente, se as pessoas recebem Bitcoin, pagam bens em Bitcoins e excluem o sistema bancário e o governo dessa equação, como que o governo vai fazer para taxar o famoso imposto? E imposto é roubo ou não? E eu vou começar com essa pergunta direto com o Roberto Pantoja, que eu estou vendo que ele já está se sacudindo ali, que é o primeiro que quer falar. Pantoja, diga lá, microfone. Então, vamos lá. Eu criei o primeiro curso do Brasil de libertarianismo, de anarco-capitalismo. Então, eu sou um grande entusiasta. Eu tenho dois livros anarco-capitalistas de economia austríaca. Então, eu acredito nisso 100%. E o que eu acredito é que a própria inovação do mercado, que a tecnologia, ela consegue trazer essa liberdade. A gente está vendo que, graças ao mercado, evolução do mercado, a tecnologia, a gente está tendo, assim, uma liberdade como a gente nunca teve antes na vida. Você pode ver o que está acontecendo agora. A gente está falando sobre isso, né? Numa plataforma, a gente está podendo conversar sobre isso. A gente tem a liberdade de falar sobre isso. Eu consigo, pela primeira vez na história, ter audiência para falar disso. Eu tive audiência de lançar meu livro, de vender milhares de cópias, coisas que, sei lá, daqui a 20 anos, 30 anos atrás, era impossível. Eu jamais teria espaço na mídia para falar sobre isso, para ganhar dinheiro. Impossível. Então, eu vejo que a gente não precisa fazer nada. O mercado, naturalmente, vai levar a gente para isso. E o Bitcoin é nada mais é do que uma inovação, do que uma tecnologia, uma ferramenta para isso. A opinião rápida aqui é que imposto é roubo ou não, eu acho que o termo é muito mais filosófico e sociológico. A gente vai, eventualmente, cair na política, na filosofia. Não é muito a minha especialização. Gosto mais de falar da tecnologia e da sua possibilidade. Se formos fazer, como que poderíamos fazer? Bitcoin entra como grande capacidade. Tecnologia disruptiva. Não muda muito o que fazemos hoje em termos de valor e confiança. Muda muito mais em termos de como isso vai ser feito. Então, talvez sim, como o imposto ele é, em si, na minha opinião, certo. Se você pensar que um grupo de pessoas vai se unir e vai arrecadar o suficiente para angariar estruturas que elas não sozinhas conseguiriam construir. Mas se você avaliar os governos e a forma como eles lidam com isso, hoje, depois de Nixon e depois da moeda Fiat, quando ela não tem lastro e você consegue fazer isso apenas de acordo com promessas e propostas de burocratas e políticos, aí sim ela se torna um grande perigo. O imposto começa a parecer um roubo, porque você não tem o serviço que inicialmente você arrecou com a proposta. Então, você precisa se defender. Bitcoin é uma arma. Muito legal. É o que é Carlos da Forstake.com. Então, cara, vamos ter umas mais polêmicas, mas é um dos temas mais gostosos de debater, né? Porque a gente tem vários lados. Tem o pessoal que quer ir para literatura, para palavras. Já que é imposto, é sim roubo. Eu sou obrigado a dar uma coisa que é meu para um terceiro. Mas tem aquela coisa que a Rafaela colocou muito bem, que os indivíduos por si só não conseguem se organizar. Quem já foi síndico de condomínio, quem mora em condomínio deve viver isso quase todo ano com assembleia, com problema de vizinho e tudo mais. Então, imagina num país. Eu acho que o Bitcoin vem muito para nos livrar de alguns impostos que a gente paga que são em demasia, sim, porém não acredito num mundo sem imposto. Não acredito que isso seja possível. Então, gostaria que fosse? Eu até gostaria, porque era bom sobrar um pouquinho mais no fim do mês. Mas não acredito na possibilidade de acabar com o imposto. E com o Bitcoin, a gente tem a tecnologia para burlar, digamos assim, muita coisa. Porém, sair 100%, eu ainda não consegui descobrir o caminho. Então, aí sim, o Rossello e a Ana possam nos ensinar aí. Rossello Lopes, do Grupo Estratum. Bom, eu acho que eu sou o cara mais contra o imposto da face da terra, né? Da maneira que ele é coletado. Eu acho que está completamente errado. Eu sou fã do imposto único, eu sou fã de IVA, eu sou muito fã de quando o governo está coletando o imposto diretamente na compra do produto ou do serviço. O que eu acho que para mim é um roubo tremendo, vamos falar assim, é a bitributação. Quando você começa, quando o governo começa a meter a mão no teu ganho, no teu imposto de renda. Então, eu acho que ele, peraí, se a empresa já lucrou, se ela quer dizer, se ela já lucrou, não, né? Se ela já cobrou o imposto na hora do produto e tudo certinho ali, por que que de novo eu tenho que pagar o imposto novamente? Então, eu sou muito contra esse tipo de imposto. Eu sou a favor do imposto, porque senão o país não vai, senão não tem segurança, não tem hospital, não tem uma série de coisas que a gente necessita. Tem coisas que eu sou contra, que o governo fica financiando por aí, que eu sou completamente contra, eu sou contra essa previdência que tem, eu sou muito mais a favor de uma previdência privada, e eu sou afim de uma, assim, fã de desoneração de uma série de coisas que tem e uma série de impostos que tem. Eu acho que poderia ser muito mais fácil e muito mais simples e talvez copiar modelos de países onde tem uma estrutura de impostos muito melhor e muito mais inteligente que a nossa. A gente precisa de imposto sim, o país precisa de imposto sim para poder evoluir. Agora, que o governo exagera demais nos impostos que ele cobra e essa disputa, né, às vezes a Ana vai poder falar muito melhor do que eu, mas a gente vê disputa da prefeitura querendo imposto, o Estado querendo imposto e a União querendo imposto e eles não entram num acordo de quem leva o imposto de quem, a prefeitura fala, não quero saber, vou te multar por isso mesmo e por aí vai, né. Então, é um montão de coisa, um montão de imposto, até que eu discuto, que é uma coisa pra mim, até hoje eu não consegui entender, né. Por que que o cara que tem uma Ferrari paga um imposto maior, o IPVA ele é maior do cara que tem o Gol, sendo que ambos vão ocupar o mesmo espaço no asfalto, ambos vão fazer a mesma coisa. Então, eu acho que o excesso de impostos que os governos vêm cobrando é um tremendo roubo, é uma tremenda complicação. Eu acho que se a gente começasse a pensar em como facilitar, seria melhor. Mas é claro, criptomoeda vem aí pra gente poder pôr em xeque isso, pôr o governo pra pensar, porque até então a gente não tinha condições de pôr o governo pra pensar. Mas quando a gente coloca isso em xeque pra pôr o governo pra pensar, e de novo a Ana tem muito mais oportunidade pra falar isso, a gente tá enfrentando um sistema aonde ele tem o poder de colocar a gente na cadeia. Então, é claro, a gente tem que brigar, mas até onde a gente pode brigar? Será que se a população inteira do Brasil falar não vou mais pagar impostos, será que vai ter cadeia suficiente pra todo mundo? Então, eu acho que fica isso pra gente pensar. E eu acho que a criptomoeda veio pra colocar pressão no governo e uma maneira de defesa pra nós. Porque se o governo tá dizendo, olha, não, declarar a criptomoeda, tudo bem, tá, então quando eu trocar a minha cripto pelo café, isso é troca? Como é que funciona isso? Então, eu acho que agora veio, primeiro, pra ajudar a gente um pouquinho, mas aí tem alguns outros temas que a gente vai discutir talvez mais à frente, mas eu acho que serve um pouco pra... não só como uma arma de defesa, mas eu acho que serve como uma arma de pôr a pressão pra alguém vir com uma solução melhor. Ana Paula Rabelo, que eu chamo ela de consultora, não, contadora, perita judicial, e ela que é super fã de imposto, porque ela é especialista em imposto, inclusive eu sei que ela até sabe a história do imposto. Então, Ana, fala pra gente, é você que defende imposto com unhas e dentes, e se você souber também a história do imposto, conta pra gente, por favor. Gente, a gente não pode confundir, não é eu gostar de imposto, eu não sou apaixonada por imposto, já disse isso em postos anteriores, se não tivesse que pagar, eu não pagava, se não tivesse que declarar, eu não declarava, mas entendo, a gente tem que fazer. O que eu não... isso do imposto é roubo? Não, não concordo, eu acho que o imposto não é roubo, a gente precisa do Estado, a gente necessita do Estado, hoje no ambiente das criptomoedas, até eu diria que a gente está vendo de várias formas, sem citar nomes, mas eu estou vendo muita gente no mercado que é contra o Estado, que é contra uma série de coisas, e procurando o Estado justamente para se defender de coisas erradas que aconteceram dentro desse nosso mercado. Então, assim, a gente vê, a gente já teve, o Rossello mesmo, o Rossello precisou da justiça aí com o Itaú, o Rossello ganhou o processo lá do Itaú, usou a justiça, isso é o Estado, é o nosso imposto que paga, o pessoal aí que entrou com uma ação contra a Atlas, contra o GBB, isso tudo é o Estado, então a gente precisa do Estado. O nosso imposto, dessa forma, como veio, o Rossello falou em bitributação, isso é um assunto longo, o imposto de renda é um imposto que não bitributa nada, é um imposto perfeito. Na verdade, tem outros impostos aí que acabam criando uma bitributação, mas o imposto de renda em si, que é aquilo que a gente paga hoje sobre o ganho de capital, ele não é bitributação. Inclusive o imposto de renda é um imposto perfeito e a forma como ele vem sendo aplicado com relação às criptomoedas, por mais que ande a passos lentos, vem de encontro ao nosso regulamento do imposto de renda, a gente não pode dizer que não. Algumas mudanças devem ser feitas? Sim, algumas mudanças devem ser feitas, tem que se aperfeiçoar algumas coisas, tem questões de prejuízo, tem várias coisas se aperfeiçoar, mas eu vou dizer uma coisa que muita gente não presta atenção. Essa semana eu fiz o post aquele do Hold, da questão do aumento de custo, muita gente, eu não tinha pensado nisso. Outra coisa que as pessoas não pensam é assim, eu vou trazer, vou pagar isso quando eu trouxer para o Brasil. E acaba pagando um imposto muito mais caro do que aquilo que ele fizesse correto. Eu vejo na prática que todo mundo, quando para para fazer corretamente o imposto, se apavora, de ver como deixou de fazer o certo e de pagar o certo e que esse certo não era tão grande quando ele pensou que fosse. E acaba fazendo errado e pagando uma vez só, numa tacada única e tomando um talagaço e culpando a receita, os governos, etc. Então, a gente não pode comparar, imposto é roubo, é uma coisa que a gente não pode culpar a má administração dos impostos com essa questão do imposto é roubo. Imposto é roubo é uma coisa, a má administração dos impostos é outra coisa. Imposto não é roubo, é mal administrado no nosso país, talvez seja mal administrado, com certeza é, a gente sabe que é, mas não é roubo. A gente precisa disso. O Pantol já está cuspindo fogo, ele levantando a mãozinha toda do cadinho. Espera aí, Pantol já. Vamos lá, pessoal. Você falou uma coisa interessante, a má administração e juntando a corrupção do país, porque o que mais deixa o brasileiro indignado é aquele famoso vale palito que vem de imposto, auxílio moradia de político rico e milionário que já tem um salário gordo, motorista à disposição, com vários carros à disposição, carro à disposição, o número excessivo de assessores e secretários e secretárias. O número que nós temos no Brasil tem um número exorbitante de vereadores, de prefeitos, de deputados e senadores, inclusive até umas pesquisas dizendo que tem cidade que gasta mais dinheiro com salário de vereador e auxiliar de vereador e da Câmara da Prefeitura do que com o próprio hospital. Se eles eliminassem o salário dos prefeitos daquela cidadezinha pequenininha, era possível. O que incomoda então é o brasileiro que é mal administrado de um país corrupto comparando com modelos europeus como Noruega, ninguém reclama lá que imposto é roubo porque os caras pagam imposto alto, mas tudo funciona na Noruega. O deputado vai para casa, vai trabalhar lá de trem, ou de metrô, ou de ônibus, ou vai de bicicleta para o trabalho, tem um salário igual o das pessoas, do mesmo nível educacional e tem esse conflito. Fala lá, Pantol, já. Então, vamos lá, vamos pegar aqui o dicionário, vamos lá, qual que é a definição de roubo? Apropriação inébita de bem alheio. Primeira coisa, eu não dei nenhuma autorização para dar esse dinheiro para o governo, eu não assinei nenhum contrato social. Primeira coisa, eu não assinei nada para dar esse contrato social. Eu estou pagando por coisas que eu não estou usufruindo. desde que eu nasci, eu nunca usei nada do Estado, o meu imposto que eu paguei, eu nunca usei nada. Aí você pode falar, Roberto, mas você anda na rua, não anda? Ando, mas eu pago o meu IPVA. Ah, mas você tem iluminação pública. Mas eu pago na SEB, eu pago imposto para iluminação pública. Agora, a polícia, eu nunca usei a polícia na minha vida até hoje, eu nunca usei educação pública, eu nunca usei um hospital público e, no entanto, eu tenho que pagar todos os meses impostos. Então, assim, eu estou fazendo algo que eu não concordo, que eu discordo, então, eu estou sendo roubado, porque eu não assinei nada. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter uma autorização para pagar isso, autorização que eu não dei. Segunda coisa, que segundo a definição, crime que consiste em subtrair coisa móvel pertencente ao trem por meio de violência ou de grave ameaça. Então, se a pessoa chegar e não pagar, ou seja, a pessoa não quis pagar aquilo que ela não está usufruindo, um serviço que ela não pediu, um serviço que não é prestado, tá bom? Se ela não pagar, ela pode realmente sofrer uma ameaça, ela pode ser presa, se ela chegar e tentar revidar, ela pode ser morta pela polícia. Então, assim, é só pegar o dicionário que a gente já vê que o imposto é roubo. Mais alguém quer fazer um comentário aí? Roberto, a gente tem que sempre pensar na questão, assim, o direito individual, ele não se sobrepõe ao direito coletivo, né? Então, assim, independente de se tu usas ou não usas, e eu discordo disso, porque todo mundo que anda, todo mundo que anda na rua está utilizando, de alguma forma, o imposto que a gente paga para o Estado, eu tive três carros roubados, eu usei a polícia, não preciso usar um hospital público porque eu tenho um plano médico, mas tenho a sorte de ter um plano médico, mas, assim, a gente usa em todas as esferas, a gente acaba usando o Estado de uma forma ou de outra, por mais que a gente diga que não. Então, assim, o Estado é um mal necessário, ele é um mal necessário. O imposto financia o Estado? Sim, ele financia o Estado. O Bitcoin pode desfinançar isso, eu acho utopia. Eu até, eu vou dizer aqui, ninguém fica bravo comigo, eu vou dizer que chega a ser meio infantil isso da gente achar que o Bitcoin pode acabar com essa questão de tributação. Não, ele não só não vai acabar com essa questão de tributação, como a gente que está aqui e tu, Pantoja, eu te sigo, admiro várias coisas tuas, te sigo, todo mundo que quer ganhar dinheiro com o Bitcoin, a gente tem que torcer para que a regulamentação seja o melhor possível para a gente também. Aqui todo mundo é empresário de uma certa forma, estou certo? Todo mundo quer ganhar dinheiro com isso, a gente precisa ter uma regulamentação em cima disso, não tem que ter, tem que ter. E isso, quem é que vai fazer? É o Estado. Mais alguma pessoa quer falar? Tem outras perguntas aqui para a gente, Rossello. Não, rapidinho, deixa eu só dar uma faladinha rapidinho, que eu acho que eu acabo ficando no meio do equilíbrio entre os dois mundos, que eu também, eu discordo de uma série de impostos que a gente paga, sou completamente, mas às vezes eu fico olhando, infelizmente a gente precisa de alguns desses impostos, a gente precisa de uma série de coisas para poder dar continuidade ao que a gente tem no mercado. uma coisa que é muito importante a gente sempre entender e o que é o ponto onde eu mais bato, a maneira que ele foi feito e a maneira que os impostos são criados e a maneira que nós brasileiros aceitamos de forma assim, gulindo mesmo, e a gente, por mais que a gente vá brigar, que nem o Pantol já falou, porra, ele está pagando IPVA para estar lá na rua, mas por que ele tem um carro e ele tem que pagar mais caro do que o outro cara? A maneira que todo esse sistema foi criado realmente é algo que eu discordo completamente e agora o ponto de vista da criptomoeda, o que eu acho que a criptomoeda veio, a criptoeconomia veio, ela não vai acabar com de jeito nenhum, não vai acabar com nenhum governo de hipótese alguma, não vai acabar com um banco, não vai acabar com ninguém, vai por pressão. Eu acho que ela só vai fazer com que todo mundo vá diferente e eu acho que o modelo de por pressão é tão grande que basta a gente ver o que os bancos centrais estão fazendo, todo mundo está falando agora em ter o que, a sua própria criptomoeda, todo mundo está falando em ter transações registradas em bloco, se não tivesse a pressão da blockchain para esse mercado ou para os governos, até hoje estamos sentadinhos lá em cima, então eu acho que a gente vai sim, mas tem uma coisa quanto aqui, eu acho que falta para os brasileiros questionar o porquê de cada imposto que está pagando, é a mesma coisa na minha briga que eu estou com a Receita Federal, a minha discussão agora vai ser assim, tá receita, tá bom, eu tenho que pagar, não tenho conta bancária, não tenho condições disso, vou vender o meu bitcoin, vou pegar em dinheiro e vou lá no banco pagar o imposto, como que eu pago? Se o Conselho Monetário Nacional diz que não pode pagar imposto superior a 10 mil e eu não consigo ter uma conta bancária, então toda essa pressão que esse mercado está criando vai fazer esses caras começarem a buscar métricas diferentes e métodos diferentes, então eu acho que, mas o que me incomoda é a gente ser meia dúzia de pessoas brigando contra um gigante e ninguém na hora que o bicho pega, ninguém quer ir lá brigar, isso realmente me incomoda a batalha. Rafaela? Só fazendo uma colocação, talvez, Pantoja, eu adorei a semiótica usada, a metáfora utilizada também, isso é necessário, você é um cara que eu assisti no Criptoblock, essa mentalidade, ela puxa, ela estiga, ela é necessária, mas tem outras reflexões, porque dá para quebrar a lógica falando que, embora você não tenha utilizado diretamente e não tenha assinado nenhum contrato direto, você se beneficiou por mais do pacote completo. O imposto em si, ele não é direcionado especificamente para cada item que a gente poderia utilizar no Estado ou que o Estado nos proporciona como organização de pessoas, mas todos nós concordamos aqui que, bem ou mal, nós adoraríamos nos juntar, cada um põe um tanto de dinheiro e nós ficamos por um grande pedaço de algo muito legal, algo muito bacana do tipo ações de uma empresa. É basicamente a mesma lógica. Nós pagamos um pouquinho para ter rede elétrica, saneamento básico, estradas e afins, e a ideia disso é que a maior parte da população é incapaz, é incompetente de, por exemplo, estudar 10 anos e se automedicar ou construir vias públicas para a sua própria sobrevivência. Então, mesmo que você nunca usou um hospital público, por exemplo, inevitavelmente alguém ao seu redor se beneficiou. Então, assim, eu nunca chamei a polícia, nunca, graças a Deus, nunca precisei, mas a sua vizinhança pode estar sendo altamente vigiada e você nem tem acesso a essas informações propriamente. Então, a gente nem tem controle ou rastrabilidade de como o imposto está sendo aplicado, por mais que não seja objetivizado no indivíduo. Mas, assim, é unânime. No Brasil, a gente é gigante, tem muita gente. Na Noruega, é fácil falar, não, funciona o imposto. Lógico que funciona, tem meia dúzia de gato pingado num território pequenininho, cercado, onde você tem ali bem ou mal uma estrutura que não é tão danificada quanto, sei lá, um calor ou uma temperatura tropical como nós enfrentamos aqui com umidade. Enfim, as proporções são gigantes e a gente escolheu um jeito estúpido de administrar. É uma questão de você recebe de várias vias, as vias que mais produzem não são as mais beneficiárias, né? Então, assim, tudo é centralizado no federal e depois distribuído. Então, o federal come grande parte dessa torta e deixa as misérias para o estado ou para as cidades e, enfim, para o indivíduo. Então, assim, é unânime. O estado administra muito mal. Ia ser ótimo a gente ter menos imposto e mais privatizações para, se eu não quiser, por exemplo, ir no correio, eu posso contratar 10 outras empresas que fariam muito melhor, muito mais rápido, muito mais barato. Muito legal, pessoal. Isso aqui é o finalzinho da nossa primeira parte aqui do nosso debate descentralizado. Imposto é roubo, como o Bitcoin pode desfinanciar os governos, tá ok? Não perca a segunda parte aqui no canal Dash Dinheiro Digital. Dash Dinheiro Digital. .